Foi isso meu bem, o que você fez, eu já não vou ficar mudando, é culpa lá do sozinho, nada sem fazer, perder, entender o caminho, pode falar com você, quando me abandonou, e no meu peito deixou, essa crise de amor, crise de amor, crise de amor, foi isso meu bem, o que você fez, foi isso meu bem, o que você fez, Aqui na rádio AMFM, dando oportunidade ao trabalho, estamos aqui com Neta Arruda, participando dos 30 anos de festa desta rádio. Neto, você que está participando desta rádio, não sei quantos anos você participa, trabalha aqui, mas eu queria que você deixasse aí, falasse algo dessa rádio, que você tomou como experiência da sua vida, Blog Visão Surubim, boa tarde. Boa tarde para você Carlos, para todos os seguidores do Blog Visão Surubim, é importante a gente falar dos trabalhos que essa rádio vem servindo aqui a toda a população de Surubim, e toda a região, há 30 anos, quando começava essa história, com o padre, o senhor Luiz Ferreira Lima, que deixou ficado aqui no solo Surubim, essa ferramenta de comunicação importante, que até hoje vem servindo, toda a Grécia Sertentrional de Pernambuco, e falar da rádio Surubim é importante também, Carlos, a gente falar que todos os profissionais da área de imprensa aqui do Surubim, de toda a região, começaram aqui, isso aqui com certeza foi o grande subjetivo, eles começaram seus trabalhos, onde eles estiverem hoje, tem que se lembrar, que a grande escola conhece aqui. Neto, Arruda, hoje tivemos a presença de várias autoridades, a festa foi muito grande desde manhã cedo, e se prolonga até que horas. Olha, isso aqui tem hora para começar, viu Carlos, não tem hora para acabar não, muita gente aqui presente, várias pessoas já passaram por aqui hoje, para deixar seu recadinho, para deixar sua mensagem de apoio a essa importante rádio, que é a pioneira de Surubim, são 30 anos, não são 30 dias, servindo a população, essa rádio que se preocupa em todos os fatores econômicos, esportivos, sociais, políticos, de todo o país, deixando os ouvintes todos bem informados, todos os dias. Neto, hoje eu fiquei um pouco triste, porque morreu, uma das pessoas que também fazia locução, uma das pessoas que trabalha, trabalhava em rua, em palco, e chegou a trabalhar, parece que tem raiva, que era o Gordo Goutreta, você conhecia bem, Goutreta? Olha, cara, o meu conhecimento com o Gordo começou há cerca de dois anos, um cara que deixou seu trabalho também muito bem feito aqui, um cara que era locutou, que era de palanque, que levantava multidões, que não lembra do Gordo Goutreta, apresentando a vaquejada do Surubim todos os anos, infelizmente ele vinha com problema sério com saúde, e hoje, nessa data de 21 de abril de 2016, feriado de Tira Dentes, data importante de aniversário da Rádio Surubim, veio acontecer o falecimento do Gordo Goutreta. Eu acho que para nós, tanto eu como você, todos os profissionais de imprensa, a gente deixar aqui nossos sentimentos de pêsames, a sua esposa e todos os familiares do Gordo Goutreta. Hoje, como é dia de comemorar a festa, a Rádio AMF Surubim está hoje de parabéns, completando seus 30 anos e espero que se prolongue mais anos. O blog Visão Surubim deseja muita paz e felicidade para todos, que participam, toda a equipe, e você pode deixar algumas considerações finais. Agradecer aqui a Você Sou Eu, você está aqui com o seu blog, o blog Visão Surubim, um blog muito visitado, é muito navegado com todos os seguidores, não só de subir em toda a região, em todo o país. Seu blog hoje já frequenta 11 países, é importante a gente falar sobre isso. Inclusive, essa semana eu fiz uma matéria com você e poucos mais de 11 minutos depois, já estava lá em São Paulo, jogador profissional comentando sobre seu blog, para você ver a importância que é um blog, uma ferramenta de comunicação. Em nome de toda a Rádio Surubim, eu quero aqui agradecer a sua participação por ter aberto espaço e estar aqui acompanhando essa grande festa. E eu espero que sejam os primeiros 30 anos de vários outros que venham lá pela frente. Com certeza a Rádio Surubim vai sempre existir e com grande importância. Obrigado a você, Carlos. Pois bem, conversamos aqui com o Neta Arruda, ele que é locutor, ele que é radialista aqui desta rádio, e o blog de São Surubim, dando continuidade ao trabalho.